Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Vídeo de hoje galera, gostaria de estar falando pra vocês que a nova atualização 733 vieram com novidades. Lembrando que vieram no novo modo extinção, onde alguns servidores primitivos e outros servidores normais vieram. É o seguinte cara, imagine você forçar o time de um bicho, qualquer bicho, montar em qualquer bicho, qualquer bicho que tiver parado na tua frente. Isso daí é possível agora no servidor, que nem se esse pinteiro tá querendo aparecer demais cara. O que tá acontecendo cara? Você bateu biela mano? Você não tá ligado da cena? Então galera, a gente tem a possibilidade de tá conseguindo domar os bichos de boa cara. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não, é aqui. Você apertou aqui ó. Tá vendo ali ó, tem force. Force e tummy. Force e tummy, tá vendo? Aí é o seguinte cara, aí você pega, chega perto do bicho e dá um force e tummy. Isso daí, ele faz com que ele seja seu automaticamente. Vamos testar naquele carno velho, vamos testar. E a lista de cheat galera, a primeira coisa que vocês devem colocar pra habilitar, você vai apertar start, tá? Deixa eu explicar, porque tem muita gente que vai ter dúvida, tá? Então você vai apertar start, né? E vai vir aqui, vai por em digitar e vai colocar admin cheat. Admin cheat que vai ter aqui na descrição do vídeo, vai ter o link dos códigos. Aí depois que você fizer isso, você vai dar admin command. Aí já era galera, aí já tá funcionando. Aí você vai abreviando, como eu vou fazer aqui agora. Quer ver ó, esse carno aqui ó. Vem aqui carninho. Chega aí. Ó o alpha hex ali que eu tamei ele. Deixa eu ver ele aqui velho. Deixa eu ver ele aqui. Chega aí tio. Vou tomar você mano. Chega aí. Vou tomar você, você é meu. Vai lá. Force e tummy. Não, não foi ainda. Não foi cara, o que que tá acontecendo? É que tem outro bicho atacando aí. Deixa ele matar tudo. Olha, o bicho é violento aí cara. Olha ali. Mano, pensa. Ah não, ele é meu já ó. Ele que ficou é cabreiro, que o neguinho atacou ele. Não gostou não cara, não gostou. Aí pronto. Cadê? Vamos ver aqui o que que dá pra upar de level dele. Cara, pensa num bicho violento. Então agora cara, eu tô com o alpha hex aqui cara. Olha só que coisa linda. Estamos com o alpha hex. E é uma coisa linda cara, porque é o seguinte. Tem algumas bases ali que eu fiz, que eu acabei perdendo. Depois que eu fui ver que esse bicho aqui ó. Dá uma olhada aqui ó. Corre, corre que é uma beleza cara. A estamina dele é boa. Lembrando que aqui ó. Tá vendo aqui ó. Quer destruir uma base? Vamos batendo aqui ó. Vamos batendo aqui. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver se destrói. Vamos ver se destrói. Destruindo a base. Vai morde aí, morde aí filho. Morde. Vamos ver se vai destruir. Se não destruir, beleza cara. Eu não fiz o teste ainda. Porque normalmente a gente sempre tem isso daí. No sistema do... Como é que chama? Do PC né cara. Agora aqui no Xbox eu nunca vi isso daqui. A porta tá ficando preta cara. Tá como se ela tivesse tomando dano. Olha lá. Vocês podem ver a diferença de cor. Aí ó velho. Destruiu. Destruiu a porta. Vamos ver se vai destruir o bermute. Algumas bocadinhas aqui ó. Já era cara. Vamos lá. Nossa velho. Olha só a destruição cara. Meu Deus do céu velho. Você não tá ligado. Olha lá. O bicho destrói tudo cara. Dá pra raidar uma base de boa mano. Aqui ó. Come o coxinho de comida já. Olha lá. Já comeu o coxinho de comida. Eu só não vou matar o meu próprio bicho ali. Porque você não tá ligado né mano. Então galera. Dá pra gente tá raidando uma base de boa aqui cara. Com o Alpha Rex aqui. E como é que faz pra sumonar ele metralha? Como é que faz pra tá fazendo com que ele apareça? Caraca velho. Só que uma coisa agora que eu vi. Não salva velho. Não adianta vir falar assim pra mim. Ô metralha. Ele salva. Não salva. O Force Thumbage infelizmente não salva aqui ó. Eu deixei dois Alpha Rex aqui parado nessa mesma localização. Eles não ficam salvos. Como o bicho seu. Entendeu? Então você acaba perdendo ele. Entendeu? Então quer dizer. É um bicho que não tem nada a ver. Só que como esse aqui eu forcei o totalmente dele. Esse gigante aqui ó cara. Dá pra tá montando nele. Ele é meu. Ele vai ficar aqui. Mas eu acho que os Alpha's não dá pra tá tamando eles. Entendeu? Então vamos lá galera. Agora vamos lá fora. Deixa eu ir bem pra longe. Pra não destruir toda a minha base. Não matar meus bichos. Que você não tá ligado. Que o bicho é meio violento. Galera. Vamos aqui ó. Eu vou mostrar pra vocês o comando que é pra sumonar ele. Tá? Aqui ó. Sumon. Opa. Sumon. Mega. Rex. Não. Rex é. Ó. Mega Rex tudo junto. Underline. Maiúsculo. Charapter. Complicado é digitar tudo cara. Isso que é o complicado. Mas tá aí ó. Vamos lá. BP. Underline. C. Galera. Esses são os comandos pra sumonar um. Você fez isso aqui ó. Já vai aparecer aqui na sua frente ó. Já vai aparecer aqui na sua frente. Já vai vir fazendo um regaço. Tá ligado? Então quer dizer. Dá pra sumonar um Rex. Dá pra sumonar um Giganto? Dá também. Dá pra sumonar tudo. Então a lista de comandos vai tá na descrição desse vídeo. Tá? Onde vocês vão tá entrando e vendo a descrição de tudo que dá pra fazer. Eu vou matar ele pra pegar um pouquinho de pontuação galera. Porque eu tô precisando subir de level. Então. Se você quer subir de level aqui no servidor privado. Lembrando que só funciona no servidor privado. Ou no servidor que você deixar online. Só que como ainda o servidor que você deixar online. O videogame. Caraca. Volta aqui filha da mãe. Não. Não vai correr não. Corre. Chega aí. Não. Não. Corre não. Ai mano. Ele vai pro lado da minha base. Vai pro lado da minha base. Vai destruir tudo. Não. Não. Se ele matar o meu. Nossa mano. Vai morrer. Vai morrer. Matei velho. Ai sim. Deixa eu pegar a carne dele aqui. Caraca velho. Muita carne. Vamos ver quantos level eu subi aqui. Deixa eu ver. Subi pro level 84. Tá faltando só um golinho pra eu me chegar no 85. Vamos transferir essa carne pro Quetzal aqui. Que o Quetzal deve tá morrendo de fome cara. Vamos lá. Então galera. Isso daí é uma forma mais fácil de você tá conseguindo sumonar tudo. Travou velho. É muita carne que veio aqui. Vamos esperar destravar. Vamos esperar fazer o bagulho. E vamos ver galera. É o seguinte. Então. Enquanto tá travado aí na tela aí. Porque é muita carne. Até desbloquear e tal. Vai demorar um golinho. Então dá pra mim conversar com vocês de boa. Então. A lista de comandos vai tá na descrição desse vídeo. Vocês vão tá aí na descrição desse vídeo olhando. Vai ter toda a lista completa de como sumonar os bichos. De como fazer aparecer item. Desaparecer item. Fazer modo deus. Voar. E assim por diante. Então. É uma forma bem fácil de você conseguir ganhar estatística. Tá. É um vídeo bem rápido. E também o sistema de você também ter vários bichos. Testar. Bicho. Ver como é que é o sistema dele. Fazer o... Como é que fala? É... Por exemplo. Você vai lá. E quer saber como que... Qual é o máximo que o peso do Quetzal pega. Qual é o máximo disso. Qual é o máximo daquilo. Entendeu? Então o sistema bacana de você tá aprendendo um pouco mais sobre o servidor. Lembrando que isso daqui é só no servidor local. Cara. Travou aqui essa bagaceira aqui. É muita informação, cara. É muita informação, cara. Foi muita carne. 310 carnes. É... 310 é... Como é que fala? Prime, cara. Então é muita carne. Mais 40 carne. Mais a cabeça do... Do Triceratops. Mais 500 e poucos coros. Ixi. É muita informação pro videogame só, cara. Então... É... Vamos lá. Eu vou esperar destravar. A hora que destravar eu volto. Galera, voltei aqui e acabou dando um bug, cara. Aqui não deu pra mim fazer nada. Só que daí eu subi de level. Não subi porque voltou. Não salvou. E aí tá uma desgrameira, cara. Mas vocês podem ver que aqui não destruiu nada. Porque, mano. Eu sumonei o bagulho. Só que na grande realidade não sumonei. É só que é o seguinte, galera. Pra mostrar pra vocês que funciona. Eu vou tá vindo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um giganto. Dá pra montar nele sem sela, cara. Ó. Vocês podem ver, ó. Sem sela. Quer dizer, automaticamente nessa situação. Você força o Tami dele. E... Mano. Só curtir. Só ir pro abraço, cara. E tem um bicho que eu queria fazer um teste, velho. Eu vou até sair daqui de perto. Eu acho que deve ser um dos bichos mais violentos, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos lá. Eu vou tentar sumonar a Blood Mother, velho. E vou tentar tomar ela pra ver o que que pega, mano. Vamos ver se o Tami consegue fazer alguma coisa aqui. Vou matar a Blood Mother aqui ao vivo pra vocês. Então, galera. A agulha... Ah, lá. Tem um Alpharex ali, ó. Que é o Alpharex que a gente tinha feito. Como não salvou. Tá ali, cara. E salva de 15 em 15 minutos. Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos sair daqui. Ó o Raptor. Oi, Raptor. Deixa eu ver aqui. Tem um Force Tami aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Force. Force Tami. Cadê? Sumiu, vagabundo? Tá com medo? Tá com medo de eu tomar você, tio? É só tomar você rapidão, mano. Ai, cuzão, mano. Com medo? Level 4 também. Toma, no pé do rabo. Vamos lá, galera. É o seguinte. Agora... Vamos lá. Vamos pegar aquele Alpharex lá, cara. Vamos pegar o Alpharex e dar um rolezinho aí pra ver o estrago que ele faz. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Nossa, o Alpharex aqui... O Alpharex foi um estrago, cara. Pensa num bicho nervoso. Chega aí, tio. Vamos trocar ideia aí. Você, você e eu aqui que eu quero tomar você. Poxa. Vamos lá. Já era. E ele fica nervoso, cara. Ele é estilo um... Olha lá, ele bate mesmo. Não tá nem vendo. Estamos de Alpharex aqui, cara. Ó, rolezinho de Alpharex no Xbox One, cara. No Xbox One. E o bicho é nervoso. O bicho é parrudo. Olha lá, velho. Olha lá. Nem os... 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 Os tigres aqui embaçam com ele, cara. Quer duas bocadinhas. Olha lá. Ele já mata tudo. Não é nem nega, cara. Olha lá. Você acha que pode ser um bagulho desse tão simples assim, cara? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Olha lá. E fora que ele matou uns par de bichos aqui. Vamos subir o... Subir o melee dele. Eu vou esperar salvar, galera. Pra ver qual é que é. Deixa eu ver aqui. Duas, três, quatro, cinco. Cinco bocadas, velho. Cinco bocadas e já subindo de level de novo, cara. Deixa eu dar a volta aqui. Deixa eu dar a volta aqui. Deixa eu ver. Galera, é o seguinte. Eu vou parar por aqui. Ah, caraca. Eu vou parar por aqui. Não. Parar o vídeo, não. Vou parar por aqui. Pra uma localização aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, isso aqui. Poxa. O que aconteceu? O que que tá batendo? Não. Não tá batendo nada. Olha, galera. Aqui, ó. Aí sim, hein, cara. Deixa eu fazer a selfie aqui. Só pra deixar bonitinho. Vamos ver. Vamos lá. Olha o tamanzinho. Tem nem como, cara. Não tem nem como fazer uma selfie aqui. Olha o tamanho da criança. Então, vamos lá. Agora, eu vou invocar a Blood Mother, galera. Vamos ver se dá certo. Porque tem alguns que dá, tem outros que não dá. Vamos lá. Summon, espaço. Deixa eu ver aqui a Blood Mother. Spider L. Opa. Spider. Spider. L. Underline. Deixa eu ver o que mais aqui. Caraca, velho. Já perdi aqui na listinha. Eu tô com a listinha. Eu tô com a colinha, velho. Ah, Sharapter. Sempre vai ser isso aqui. Sharapter. 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 Eu acho que é isso aí. Não. Sharapter. Não é Sharaster. Metralha. Sharapter. Underline. Sharapter. Underline. BPC. Agora é a... Hora da verdade. BP. Underline. C. Vamos ver se vai vir. Caraca, velho. É a Blood Mother. É o demônio, velho. Vamos ver se dá pra tomar ela. Vamos ver. Não, não ataca não, mano. Não ataca não, mano. Caraca, é minha. É minha. Sai daí. Sai. Para. Aí, mano. Tô de rolezinho com a Blood Mother, velho. Tô de rolezinho com a Blood Mother. Só que, ó. Vocês viram que ele fica bugado, velho. Fica bugado. Mas ela é minha, cara. Aí, ó. Blood Mother, mano. Você não tá ligado da cena. Blood Mother. Temos mais o Rex aqui, cara. Olha só que coisa linda, irmão. Aí, ó. Blood Mother. Vamos ver se dá certo o dragão, cara. Opa. O que é? Xbox entrar o quê, tio? Vamos lá. Eu vou sumonar o dragão agora. Deixa eu colocar eles no passivo, cara. Colocar no passivo. 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 Então, vamos lá. Vamos sumonar o dragão, cara. Cadê o dragão? Vou tentar achar aqui, cara. O dragão. Vamos ver se a gente consegue sumonar o dragão, cara. Vamos lá. Sumon. Espaço. Dragon. Dragon. Dragon underline. Opa. Charapter. Sempre vai ser isso aqui, cara. Character. Underline. Character underline. BP. Underline. C. Vamos ver se vai, velho. Agora é a hora da verdade. Dragão não vem, cara. Dragão não funciona, mano. Agora que não ia dar um rolê de dragão, não funciona, irmão. Então, cara. É o seguinte. Dá pra sumonar a Blood Mother, tá? Dá pra sumonar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir de level ela aqui. Pronto. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Tá me seguindo? Cara, o bagulho fica bem bugado, né, mano? Olha só. O que você foi na minha frente, tio? O bicho anda muito rápido, cara. Esse Rex. Então, galera. Fica bem bugado, ó. Vocês podem ver. Dá pra andar com a Blood Mother, mas fica muito bugado, cara. E ainda o Rex enchendo o saco. Mas é o seguinte, galera. A lista de comandos vai estar inteirinha aí na descrição desse vídeo. E, mano, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra gente. Ajudar a gente na divulgação, cara. Porque, mano, você não tá ligado da cena. É nóis, né, mano? Deixa eu andar com o Rex aqui. E pôr a Blood Mother pra mim. Me seguir. Segue aí, tio. Ela não segue ninguém, cara. Plensa num bagulho chato. Olha lá. Ela não segue, não. Ó. Coloquei pra seguir. Ela não segue, cara. Não, não, não. Ela não obedece ordens. Vamos ver se ela não obedece. Também não obedece, não, filho. Quer andar com ela, anda você mesmo. Vamos lá, então. Então, galera. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Deixa eu pegar uma camerinha boa aqui. Vamos afastar. Não afasta, cara. Aí, afastou. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Eu tô dentro da Blood Mother. E é nóis. Valeu. Metal Gear Game é com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.